Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Envia também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar Senhor, manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu e canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões, Senhor Confira em vós Confira em vós A velha e tua face Para nós Levanta-te E põe o teu escudo Sobre nós Manda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e te amar Manda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Obrigado.